Te desejamos mais que os tesouros O nosso anseio é agradar teu coração Te desejamos mais que mil bênçãos Diga, outro bem não temos Outro bem não temos Além de ti Infalível, infalível Deus adorado Majestoso Meu bem maior Meu bem maior Imutável Os anjos te exaltam E a noiva te adora Por quem ele é O que tu és O que tu és O que tu és O que tu és Te desejamos Te desejamos mais que mil bênçãos Outro bem Outro bem E não temos O que tu és O que tu és Deus Deus eterno És a nossa herança Se tu és És precioso És precioso És precioso Cantamos Infalível Infalível O que tu és Exalto 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 Exalto